Fala meu povo, beleza? Olhou aqui de novo o Luciano Matos na área. Luciano, a vida de um servidor público, a vida de um policial, Luciano, é perfeita? Eu vou ficar bem, eu vou ficar relaxado aí, eu te acompanho lá no Instagram, eu vejo o que você faz, eu acompanho outros servidores públicos, alguns policiais, eu vejo o que eles fazem, eu acompanho algumas pessoas e vejo que a vida delas, né, daquelas pessoas ali que eu acompanho, é uma vida bacana, é uma vida perfeita. Se achelento, se acalme, que não é bem assim, não existe vida perfeita, 100% perfeita, tá certo? Não existe. Antes de batermos esse papo, clique no gostei, se inscreva no canal que é de graça, não chega boleto na sua casa, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19, é muito importante que me siga no Instagram. Dê uma conferida nos links aqui abaixo, nos comentários, tá certo? São links importantes aí também. Então vamos lá, sem muita ladainha, sem muita churumela, né? Primeiro, a minha vida não é perfeita, tá certo? Muita gente, eu tenho certeza disso, que muita gente que me segue aí fala, poxa, eu queria ter uma vida como a vida de Luciano aí, né? Ou eu queria ter uma vida como a vida de fulano de tal, tal. Fulano de tal tem os problemas dele, tá certo? Eu tenho os meus problemas, apesar de não ter tantos problemas assim, tá certo? E todo mundo tem problema, cara. Todo mundo tem problema. Então tome cuidado com isso nas redes sociais. Eu sou um cara de rede social aí, tenho o canal aqui no YouTube com mais de 70 mil seguidores, tenho o meu Instagram com mais de 21 mil seguidores e por aí vai. Eu me expunho, tá certo? E eu mostro a realidade, cara. Hoje, pra você ter uma ideia, né? Lavei roupa aqui, tá certo? Tô morando só agora, então lavei roupa, tive que limpar a casa. Tô com a construção, tô concluindo uma casa aqui do lado, que é minha também. E assim, a gente tava colocando o portão, né? Da entrada lá, da garagem. E tô todo queimado aqui, foi a manhã toda, situação complicada. Chega tá ardendo aqui, né? Não usei protetor solar, tava com a camisa regata. Acho que nem dá pra ver aqui, cara. Mas assim, fiquei todo lenhado, meu irmão. Tenho os meus problemas, tive que sair de casa, né? Vocês sabem aí, quem me acompanha no Instagram há mais tempo, aqui no YouTube também, sabe que eu estava morando com os meus pais, né? Então tinha toda a minha estrutura lá. Ah, isso aqui, ó, a minha estrutura, internet, estrutura de gravar o meu vídeo. E tudo, cara, tava lá, entendeu? Então tive que me mudar pra cá, graças a Deus, né? Tenho a minha casa, que essa casa é minha. E assim, não é tudo perfeito, tá certo? Eu ralo também, eu saio, né? Eu tenho que fazer algumas coisas aí. Cara, pare de pensar que a vida do outro ali é perfeita, né? Pare de, poxa, eu quero fazer isso, quero que isso aconteça na minha vida, que aí eu vou ficar sossegado. Vai ter também outros problemas, tá certo? Agora, preste bem atenção, né? Estude, tá certo? Por quê? Quem me segue geralmente é concurseiro, né? Ou alguém amante aí de carreiras policiais, que gosta das carreiras policiais. E tem interesse em entrar nas carreiras policiais, né? Um concurseiro ou algum amante aí. É o seguinte, você quer entrar na polícia, estude, tá certo? Entre. Vai ser perfeito quando você vier a entrar? Não vai ser perfeito. Mas, né, é uma realização. Existem problemas de ser policial no Brasil? Inúmeros, inúmeros. Eu venho aqui motivar você a estudar, a entrar, né, nas carreiras policiais, a valorizar a polícia no Brasil, né? E tenho esse objetivo também, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram. E passo muita coisa boa, muita coisa bacana da polícia. Olha, ser policial é isso, é aquilo. Você tem seu porte de arma, tá certo? Minha arma tá até aqui. Tem o porte de arma. Você é gostoso, né? Você poder, você receber, ter um salário todo mês, pra poder ajudar as pessoas. Isso é muito bacana, cara. Nada paga isso, tá certo? Só que, também existem os problemas, né? Também, aí, existem complicações. Ser policial no Brasil é muito complicado. Lógico, este vídeo aqui não é para te desmotivar. É apenas para falar da realidade. Aqui, eu falo da realidade. Tá, beleza? É bom. Eu amo ser policial, tá certo? Gosto pra caramba. Não me vejo hoje, né? Amanhã, não sei. Mas hoje, não me vejo fazendo outra coisa. Já sou policial há mais de seis anos. E, nessa área, né, digamos assim, eu já estou há mais de dez anos. Então, já estou acostumado, né? Gosto, amo o que eu faço. Volto a repetir. Mas, não fique imaginando que vai encontrar tudo perfeito. Existem as dificuldades. Agora, o que eu recomendo? Deixe pra você reclamar quando estiver dentro da polícia, por exemplo. Ou do serviço público de qualquer área, tá certo? É igual eu vi um meme lá no Instagram, né? Do Guerreiro comentando. Poxa, não vejo a hora de reclamar do calor, né? Quando eu estiver com minha farda, usando aquele colete do lado da viatura. É desse jeito, cara. É desse jeito, tá certo? É exatamente aquilo, né? Quando eu estava na PM mesmo, com a farda, farda pesada, colete direto, tal. Calu danado aqui na minha região, região oeste da Bahia. E a gente falava, né? Por caluzão, né? Tal, não sei o quê. Mas, reclame quando estiver lá, né? Que aí é bacana, tá certo? Problemas você irá encontrar. Minha vida não é perfeita. E eu sempre que eu puder, eu vou mostrar, né? O que eu puder mostrar, lógico, lá no Instagram, no arroba Luciano Matos 19, principalmente, tá certo? Então, me siga no Instagram se quiser acompanhar um pouco dessa minha rotina aí, da minha vida. E por que eu estou falando isso, né? Agora, recente, me parece que existiam alguns concurseiros farsantes no Instagram, né? Tinha gente que só postando coisa perfeita e aprovações, é, olha, eu estudo tantas horas líquidas por dia e tal, e minha vida é perfeita, e postava lá o nome, e foi aprovado nesse concurso aqui e tal. Quando foram pesquisar a vida da pessoa, observar direitinho, era uma farsa. Aquilo não existia, tá certo? Então, seja verdadeiro. Eu vim aqui, sou realista com vocês, sou verdadeiro. Este sou eu, tá beleza? Se não tiver te agradando, olha, chega, dei esse impacto aqui, né? Se não tiver te agradando, poxa, você tem todo o direito de não curtir o vídeo, de não me acompanhar aqui. Mas, tem muita gente que me segue porque acompanha as minhas ideias, né? Gosta do que eu venho aqui, do trabalho que eu venho desenvolvendo aqui nas redes sociais. Então, eu tô aqui pra isso, cara. Pra ser realista, tá beleza? Outra coisa, outra coisa importante. Fique ligado, né, nesses concurseiros aí, nesses concurseiros de Instagram ou aqui no YouTube, que vem falando assim pra você, olha, estudei tantas horas líquidas e você tem que estudar isso, tem que estudar aquilo e tem que ser todo dia. Vai com calma, tá certo? Vai com calma. Por quê? Tem dia que você não vai conseguir estudar. Eu era assim, tá certo? O que eu recomendo? Estude o que puder, o máximo que puder. Lógico. Uma carga horária, Luciano, razoável. Quatro horas por dia, sendo o meu cronograma de estudos mesmo, é quatro horas por dia, sendo três horas de absorção de conteúdo, né? De disciplinas ali e uma hora de resolução de questões, tá certo? Resolver questões é muito importante, é muito interessante. Mas tem dia que o chechelento não consegue estudar essa quantidade de horas ou não consegue estudar nada, né? Nessa época aí de quarentena, que muita gente está em casa, só que não tem cabeça pra estudar. Isso tá acontecendo e isso é normal. E o que eu recomendo? No dia, estude primeiro, estude um pouco de cada, tá certo? Constância, o nome disso é constância. Hoje, vou estudar. Pronto, você estuda. Poxa, só consegui estudar isso. Tranquilo, né? Mas vai tentando aumentar, mas estude. O importante é estudar. Ó, não vou estudar hoje porque eu tô assim. Amanhã não vou estudar porque eu tô assado. Não, não vou estudar. O importante é você, pelo menos um pouquinho. Ah, não vou estudar só meia hora, eu não tô afim. Estude meia hora hoje, tá certo? Tenha constância. Aí vai aumentando, vai aumentando ao longo do tempo, até cumprir uma carga horária bacana de estudos. Tá, beleza? É assim. Tem dias que não estamos bem e não iremos conseguir estudar. Isso acontece comigo, tá certo? Já acontecia muito na época, né? Que eu estudava, mas hoje eu quase não tô estudando assim, como eu tô dando aula numa faculdade. Então, preparo a aula e mesmo assim, às vezes, você... Eu não tenho um saco assim, poxa, pra ficar lendo esse conteúdo, pra preparar aquela aula. Isso acontece. É desse jeito. Porém, tenha constância, tá certo? Tenha constância. Não fique fissurado aí em determinada pessoa. Poxa, a vida dela é perfeita, tudo é perfeito. Estuda esse monte de hora aí, eu tenho que fazer isso e tal. Senão, você vai se frustrar. Você vai se frustrar se ficar pensando desse jeito, tá beleza? Pés no chão, cabeça no lugar, que tudo dará certo. E tenha constância nos estudos. Todo dia ali, um pouquinho, tá certo? Aí vai aumentando até uma quantidade ali de horas de estudos, né? De estudo ideal. Beleza? Tranquilidade? Clique aí no gostei, se inscreva no canal. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Agradecimento aos membros do canal. Emes Trindade, Washington Luiz, Ringo Silva, Marcial Castro, Gelo do Cavaco, Victor Oliveira, Janderson Almeida, Sávio Machado, Robson Boa Hora, Wagner Goltara e Gustavo. Se você aí tem interesse em ser membro do canal, tem alguns benefícios aí, clique no botão aqui abaixo, seja membro. Valeu, compartilha o vídeo aí.